Um caminhão carregado com cerca de 25 toneladas de massa asfáltica perdeu freio na descida da Avenida Brasil, no bairro Monte Santo, em Cotia, e se chocou contra a parede de um marcado. De acordo com a rádio Local Toque da Cidade, o veículo perdeu freio e, para evitar um acidente de maior gravidade, o motorista jogou o caminhão contra a parede para pará-lo. No local do acidente, não houve vítimas. Para mais informações, acesse o nosso site tvosasco.com.br. Mais informações a qualquer momento na nossa programação.